Mais 104 famílias realizam o sonho da casa própria em nova independência. As unidades habitacionais entregues fazem parte do programa Morar Bem, Viver Melhor, da CDHU e ficam no conjunto do Imar Clemente. O governador Geraldo Alckmin celebrou a entrega e comentou o trabalho em andamento. Mais 104 casas, novinhas e com uma novidade, já vem com aquecedor solar. Isso diminui a conta de luz para a família e poupa energia ambientalmente sustentável. Nós já entregamos 60 mil unidades habitacionais no estado de São Paulo, entre CDHU e Casa Paulista. E temos mais em torno de 45 mil em construção. As casas têm mais de 56 metros quadrados de área construída. São dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Três em cada quatro famílias atendidas em nova independência têm renda mensal de até três salários mínimos. O valor da menor prestação é de R$ 140,55, com prazo de pagamento de até 25 anos. Tadeu Inácio, Agência Rádio 2, de Notícias. 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 Tadeu Inácio, Agência Rádio 2, de Notícias.